A população de Alto Garças contará com três novos ônibus para atender a linha urbana escolar Três veículos modernos, aconchegantes para a população A gente fica muito contente, é uma conquista para o município, para os alunos, os usuários do ônibus E queremos agradecer aí, porque isso aí é fruto de um trabalho bem feito, administração atuante Então isso reverte em benefício Parabenizar o município, e mais uma conquista, e dizer que a gente agradece também Como motorista a gente agradece, porque é mais um conforto E parabenizar também os alunos, que agora dá mais um conforto para eles É uma gratificação boa, pegar um carro novo, apesar que o outro carro também é bom Não é porque é velho, mas é bom também, dá estabilidade para trabalhar E agradeço a todos pela administração, pelos companheiros de trabalho também E a gente tem que tocar o barco E a gente sempre lembra para a população ajudar a cuidar também A cuidar, porque o que eu passo nessa linha aí não é difícil Ajudar os pais, orientar os filhos, ajudar a cuidar, não destruir Que isso é igual como foi falado, dinheiro deles mesmo, de todo mundo Então isso é importante, todo mundo cuidar e ajudar Porque é para todo mundo, não é para uma pessoa só